emissoras do rádio. Boletim conexão desse dia dez de outubro de dois mil e vinte e dois segunda-feira dia mundial da saúde mental dia mundial do Lions Club semana nacional de ciência e tecnologia. Previsão do tempo para essa segunda-feira a passagem de uma frente fria pelo litoral da região sudeste do Brasil deixa um tempo instável nessa segunda. O dia permanece nublado com chuva a qualquer momento com intensidade fraca a moderada e podendo ser acompanhada de raios. Temperatura máxima de vinte e três graus a mínima já foi observada de dezenove ponto três precipitação pluviométrica entre cinco e dez milímetros. Para terça-feira o sol predomina no céu entre algumas nuvens ao longo do dia. Com o tempo mais estável não há previsão de chuvas na região. Precipitação pluviométrica portanto é zero temperatura máxima de dezoito graus de vinte graus a mínima de dezoito. São notícias que estão no destaque do conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Pacientes e familiares tem longo desafio na manutenção da saúde mental. Mês das crianças Teatro Municipal de Itajubá recebe exposição de brinquedos antigos a partir de hoje. Corpo de Bombeiros de Minas lança plano de preparação para o período chuvoso dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e três. Vamos ao painel de empregos a relação de vagas do Aicine Itajubá atualizada dia sete anota aí caixa no serviço de alimentação consultor de vendas desenhista projetista marceneiro montador de móveis representante comercial torneiro mecânico vendedor vendedor para assista mais informações trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco lembrando que o Cine o Aicine Itajubá fica na avenida professor Ivan dos Santos Pereira número quarenta e sete no bairro São Vicente e também está à sua disposição no mesmo link painel de empregos do conexão Itajubá ponto com ponto BR a relação de oportunidades do ecossistema Itajubá hardtech você pode acompanhar com mais detalhes no site inovai ponto org ponto BR barra vagas ou no Instagram arroba em site ponto vagas esse é o boletim conexão desse dia dez de outubro de dois mil e vinte e dois segunda-feira e aí e aí e aí e aí e aí